Música Oferecimento Drogaria Minas Brasil, vender barato é tradição 26 de setembro é reconhecido por ser o dia nacional do surdo Em januária o núcleo de capacitação e apoio pedagógico As escolas de educação básica vem realizando várias atividades Com o objetivo de proporcionar à comunidade Maiores informações sobre a língua brasileira de sinais e a identidade da pessoa surda A língua brasileira de sinais é usada pela maioria dos surdos Cíntia Gomes Soares é surda, porém tem especialização em libras E formação em pedagogia na Universidade Federal de Santa Catarina Ela veio a januária e ministrou palestra no Amfiteatro do Instituto Federal de Januária Onde o tema foi o desenvolvimento, a capacidade e a identidade do surdo Então, primeiro agradeço muito pelo convite Pessoal aqui de Januária que tem me convidado E me mostraram quanto é importante esse tema aqui para essa cidade Por exemplo, para que se tenha conhecimento de qual é o objetivo de se explicar sobre a identidade surda Porque precisa que se abra conhecimento sobre as diversidades da surdez Para a aquisição do conhecimento, abertura de conhecimento A importância que é esse dia especial, dia 26 de setembro Que é o dia que é comemorado as nossas lutas, os nossos direitos São pessoas que tiveram muito sofrimento há muito tempo Josielia é intérprete em libras A comunicação dela com os surdos tem proporcionado importantes conhecimentos Bom, primeiro eu fico muito satisfeita de estar nessa comunidade surda Porque eu sinto que a minha contribuição é de grande valor, sim, para a comunidade surda Porque os surdos não têm uma boa visibilidade, como a Cíntia já tem falado Eles sofreram durante muito tempo com essa visão de que são incapazes, que são deficientes E sobre essa identidade Então é uma coisa que é necessária, sim, que tenha abertura de conhecimento Que tenha maior desenvolvimento das pessoas na sociedade Porque não tem como ficarmos em uma sociedade maioria ouvinte E tem uma minoria surda e eles precisam ser ali segregados Não tem essa necessidade porque todos somos seres humanos Então eu tenho um sentimento humano nesse meu trabalho Não é coisa assim de, ah não, eu escolhi essa área Não, foi algo assim que eu entrei e comecei a sentir Não, isso aqui eu preciso de estar nessa área Eu preciso de divulgar esses comentários Eu preciso de trazer esses surdos para que eles consigam ter essa melhor visibilidade E que eu leve um quanto mais conhecimento melhor para as pessoas Para onde eu trabalho, por exemplo, na minha faculdade, por exemplo Eu foquei a minha pesquisa na área da surdez, na educação Com foco na matemática, na aprendizagem da matemática Então eu percebo que isso é muito interessante e muito importante Para que as pessoas tenham essa visão de que ele é uma pessoa E não um ser ali tipo deficiente, que é incapaz Não existe isso, só precisa da gente ter maior visibilidade Quem também estudou muito para comunicar com os surdos é Lloyd Primeiramente, desde quando eu tinha 10 anos Eu morava em São Paulo E na minha escola a gente já aprendia livros desde os 10 anos E aí eu mudei para o estado de Minas Gerais Só que nesse intervalo de tempo eu descobri que eu tinha duas primas surdas E aí eu mudei para o estado de Minas Gerais Aí eu fui avisada que tinha um curso de Libras na minha igreja Aí eu comecei a fazer esse curso de Libras Achei muito interessante e fui aprofundando os meus conhecimentos Comecei a trabalhar como intérprete de Libras em 2011 No núcleo de capacitação E estou nessa área até hoje E amo, amo a minha profissão Ampliar as informações e estreitar a relação entre surdo e ouvinte Foi muito debatido neste encontro Para os cursistas do núcleo de capacitação e apoio pedagógico Às escolas de educação básica A experiência tem sido fantástica Antônio Augusto Matos Lima é professor de História E para comunicar com alunos surdos precisou se capacitar Sim, a gente sempre tem que estar inteirando na Libras Porque a Libras é letrei Se você para, você adormece, você acaba esquecendo Então a gente sempre está treinando Para interagir, para a gente poder ensinar Principalmente professor de sala de recursos Então a gente sempre, o professor tem que estar capacitando Para melhorar o ensino E principalmente na comunidade surda Carlos César de Carvalho é coordenador de ações inclusiva do Instituto Federal Ele falou dos avanços das pessoas surdas Surdo, hoje ele está tendo oportunidades Que antes, a gente olhando a história da educação Onde na antiguidade se excluía essas pessoas Depois passou a segregá-las E depois achava que bastava colocá-las junto Integrando que já estava pronto Isso foi uma fase, foi necessário um momento Mas o desconhecimento geral da humanidade Agora não, com esse advento da inclusão O século XXI passou então a ter esse desafio Trazer não só essas pessoas Mas acima de tudo a inclusão de pessoas que lutam Pela vida, lutam pelo trabalho Para ser reconhecido como um ser humano que tem direito Cintia Gomes finalizou o seminário Destacando a importância da valorização das pessoas que não ouvem Eu há muito tempo tenho aprendido já a Libras Porém foi com a idade de 11 anos Eu sofri muito a perda da minha identidade Por isso que a minha luta hoje nessa discussão Porque eu tenho sofrido Mas hoje, graças a Deus, já sou formada em pedagogia Em Letras Libras E começo a pesquisar muito sobre a identidade do surdo E tenho percebido que os surdos Em sua maioria sofrem por esse desconhecimento na sociedade A respeito da sua identidade Muitas vezes eles têm um olhar pelos ouvintes Que não tem capacidade Que falta ali um desenvolvimento maior A maioria precisa dessa luta Para que percebam Que eles sim têm capacidade de ser profissionais De serem melhores E o mais importante Que se abram sim para esse conhecimento Para toda a sociedade Que tem esse contato maior Essa comunicação maior E isso é a identidade surda A programação da Semana Nacional da Pessoa Surda Segue até quinta-feira Hoje tem Cine Sesc Libras Amanhã, momento de lazer e dinâmicas Das 19h às 21h na Praça Tiradentes Com apoio dos acadêmicos do curso de Educação Física da Unimortes O encerramento será com momento de lazer no quiosque do Sesc E aí Obrigado.